Música 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 Olha, minha amiga, ela tá comigo Música 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 Oi amiga, tudo bom? A quanto tempo? Tô bem Graças a Deus Oi, a sua amiga? É, a Filomena, minha amiga. Prazer, Filomena. Ai, como ela é linda, gente. Essa aqui é a Rosângela, minha amiga. Tão simpática. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Com licença, tá, meninas? E aí, mulher, como é que tu tá? Tá tudo bem? Tá, amiga. Graças a Deus, a gente tá só de passagem mesmo, que a gente ainda vai sair. Ah, você pediu batatinha? Foi? Foi. Bate por mim, fica à vontade, viu? Ah, eu vou querer só um pouquinho. Eu tô de dieta, tá? Aham. Não. Não. Amiga, me dá um pouquinho de coca aqui, só pra me juntar lá aqui. Isso. É. Ai, amiga, a gente já vai, que tá tarde. É, amiga, já tá na hora. Vamos, né? Vamos cuidar. Já vai é o cacete. Vocês vão pagar a batata que vocês comeram aqui. Mulher, eu não comi esse monte de batata. Nem eu. Não, quem comeu foi eu e ela. Eu pedi a batata pra gente comer. Aliás, pra gente tirar gosto. Vocês comeram a batata toninha. Vocês são aonde? Tava amarrada? Tava no deserto? Mulher, fala baixo. Tá todo mundo olhando. Pode que fique olhando mesmo, porque isso é verbo ou eu. Você chegar numa mesa onde tem duas pessoas tentando comer e vocês comem a comida todo dia da pessoa. Esse é o tipo de amizade que tu me apresenta? Eu sabia que nessa mesa tinha algum clima pesado. Minha filha não nasci pra ficar pagando comida pra rapariga, não, viu? Você me respeite. Eu não nasci pra ficar pagando comida pra rapariga. Pode se virar pra pagar, porque eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Pode que ele vai pagar. Pode chamar a polícia. Cadê o garçom daqui? Cadê? Pode chamar. Eu vou mostrar, bicha, como você vai pagar. Mulher se levanta e deixa ela sair. Eu não vou pagar batata pra ninguém, não. Pode dar uma sua quenga. Vem da Elva. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar. É, rapaz! Que putaria tem? Quem vai pagar batata? É a Frozen!